O que é isso, Paulo de Arara? Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o congresso nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia, no mesmo dia. Deu logo o golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Agora, não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282, a maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. E só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se não for ter guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros, outros, junto comigo, né? Conselho meu. Conselho meu e eu falo. Eu só nego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio, eu não pago. O senhor acha que o exercício da democracia é uma besteira? Faliu aqui no Brasil. Faliu aqui no Brasil.